Vistas curtas, pernas fracas, lá vai ele lentamente Dando a impressão pra gente, que a vida terminou Chegar onde ele chegou, levando pelos caminhos Barba e cabelos branquinhos, que o próprio tempo pintou Com cabresto amarrado, no palanque da lembrança Lembra os tempos de criança, e o jovem que foi outrora Botando as mãos vida fora, na enxada, arado e boi Esse velhinho já foi, o moço que sou agora A vida passa ligeiro, esse velhinho é um exemplo Tironeado pelo tempo, esse homem envelheceu O tempo lhe enfraqueceu, pelo viver bruto e duro E o velhinho do futuro, quem sabe não serei eu A vida passa ligeiro, esse velhinho é um exemplo A vida passa ligeiro, esse velhinho é um exemplo Tironeado pelo tempo, esse homem envelheceu O tempo lhe enfraqueceu, pelo viver bruto e duro E o velhinho do futuro, quem sabe não serei eu A vida é uma cancha reta, nós somos os parilheiros E os que tombam primeiro, não vão ao fim da corrida Toda velhice é sofrida, é um peso grande nas costas Certo que ninguém aposta, nos puros sangues da vida Com cabresto amarrado, no palanque da lembrança Lembra os tempos de criança, do jovem que foi outrora Botando as mãos vida fora, na enxada, arado e boi Esse velhinho já foi, o moço que sou agora A vida passa ligeiro, esse velhinho é um exemplo Tironeado pelo tempo, esse homem envelheceu O tempo lhe enfraqueceu, pelo viver bruto e duro E o velhinho do futuro, quem sabe não serei eu E o velhinho do futuro, quem sabe não serei eu E o velhinho do futuro, quem sabe Quem sabe não serei eu